Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast criado por Rafael Silva que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de inovadores, de gente que faz a roda girar na economia da nossa cidade, da nossa região, do estado e por que não também do Brasil. Antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva no canal antes tarde do que nunca. Mais de 70% das pessoas que assistem aos episódios não se inscreveram no canal. Então por favor, inscreva-se, não paga nada. Não vai boleto. E aproxima você desse conteúdo bacana que a gente faz aqui toda semana, você fica mais perto da gente e fica mais fácil também de você acompanhar todos os episódios que são exibidos aqui no canal. Aproveita já para dar um like nesse vídeo e aproveita para encaminhar, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente desenvolve aqui no Antes Tarde do que Nunca. Siga Antes Tarde do que Nunca também nos canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer um deles. O Antes Tarde do que Nunca está lá também. Então siga para você ouvir as mais de 280 entrevistas que já foram feitas onde e quando você bem quiser. Certo? É isso aí. Obrigado, aproveita. Tem que falar de quem panca e paga a nossa gasolina. Obrigado a ProWay. Para mim é uma das melhores escolas de ensino e tecnologia do mundo. Muita gente, mas muita mesmo, já fez ProWay, já se transformou, já como pancho, já transformou a sua vida. Então quer mudar de carreira, quer melhorar a carreira ou está pensando em buscar uma carreira, não faz isso sem consultar a ProWay e ver se não tem nada lá que faça muito sentido com o seu caminho. Sozinho eles praticamente ajudaram a nossa cidade a mudar a matriz econômica no projeto chamado Entra 21. E formaram mais de 7 mil desenvolvedores dentro de casa. Então obrigado demais por esse apoio. Vocês são uma inspiração e estar apoiando esse projeto lá desde o começo para nós também é incrível. Premiere Soft, para qualquer coisa que você imaginar de tecnologia, Premiere Soft para mim é a casa da tecnologia, é uma fábrica de software. Pensar melhorar na indústria, algum processo, automação de resposta, área comercial, tudo que você possa imaginar, até aplicação de IA, de inteligência artificial, a Premiere Soft consegue desenvolver para você. Por duas vezes uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então se você também é desenvolvedor e quer comunicar ou quer começar a trabalhar para uma empresa, vai lá, aplica para a Premiere Soft também, que é uma empresa incrível, com sede em Blumenau e também em Santa Mônica, na Califórnia. E se você tem um time dentro da sua empresa de tecnologia e não quer inchar, mas precisa fazer uma entrega pontual, chama a Premiere que eles fazem uma locação de um squad, de um time, com as habilidades que você precisa para poder fazer essa entrega de forma mais rápida, não inchar a sua companhia. Premiere realmente é uma super empresa, é um orgulho da nossa região e óbvio que hoje é uma empresa internacional e global. E aí, Citor Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil. Quase 40 anos vão se fazer, desde a criação do CNPJ, em 1984. E toda vez que você pensar... Ano que vem, então? Ano que vem. Toda vez que você pensar em comprar, é um lugar onde você deveria estar, mas principalmente para também quem quer vender. Pouca gente sabe disso, eles compram veículos também. Então vai no isidoro.com.br, chama tanto no chat quanto no WhatsApp, no horário comercial, em até um minuto e meio, eles falam com você e ali inicia uma conversa. E não é robô. E não é robô, são pessoas, nesse caso são pessoas. E até para ver se faz sentido, né? Às vezes você vai se deslocar até lá na BR-470, ou até em Navegantes, Jaraguá ou Itajaí, onde também tem lojas. E aí chega lá, talvez não fez tanto sentido para vocês, ou não fez para eles. Então é importante às vezes começar esse bate-papo no digital, para depois se aprofundar um pouco mais de forma física. Obrigado demais também, Isidoro. E para quem está pensando em criar conteúdo, precisa fazer isso de forma extrema, ou não de fazer de forma amadora, conversa com a gente, todo o estúdio, todo o pessoal, todo o time está à sua disposição para fazer um conteúdo de relevância, que faça sentido para aquilo que você quer comunicar. E todo o estúdio é feito de uma forma... Customizável. Customizável, né? Então, desde com TV, se quer fazer um podcast, uma gravação de algo que precise de muita captação, luz, tudo isso, a gente tem tudo para fazer essa alocação para você. Vai no arroba podcast ATDQN, fala com a Xana ou com a Lara, que fazem parte do time, que elas vão desenvolver ali um orçamento que vai caber dentro do seu budget. Obrigado demais e bora para o bate-papo, não. Bora para a conversa. Cara, o maior presente da história desse podcast chegou. Mostra aí, mostra aí. Olha, não, não dá nem para mostrar tudo, né? Deixa o pessoal do inveja. Não é uma fábrica de boné, gente. É, não é uma fábrica de boné. Não, e é legal assim, o cuidado com a marca. Ah, e a cor, eu já vi uns... Tem alguns bonés aí que eu acho que a pessoa faz mesmo que por fazer, né? O cuidado com que foi feito isso aqui. Geralmente, boné promocional, assim, de marca, a gente joga no canto aqui, né? Esse não, está muito bem acabado, está muito bem feito. O boné geralmente é feito para o marketing, a gente tem vergonha de usar. E esse aqui não, né? É um padrão muito de vereador. É, eu tenho uma coisa. Campanha política também, cara. Esses produtos todos que o Rafa está tirando agora aqui da sacolinha são da Santo Óleo, aqui de Gaspar. E quem está com a gente para falar sobre a Santo Óleo, não só sobre a Santo Óleo, mas também sobre outra empresa que ele tem aí também, é o Danilo Marques que está aqui, veio falar com a gente sobre esse empreendimento. Tudo certo, Danilo? Que não tem só esse empreendimento também. Não, 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 não. Eu estou falando assim. Estamos aí batalhando um pouquinho, né? Essa carinha de novo aqui, 50 anos rodado, mas é 35, só fazer 36 agora. Empreendedorismo não é estressante, né? Não, o cabelo branco aí é tudo. É bem tranquilo. Então, rapaz, muito obrigado pelo convite de vocês. Sou admirador de vocês, do trabalho de vocês há muito tempo, muito antes do podcast, sigo vocês realmente há muito tempo. O Pancho, da época de NST, jornal e tudo mais. O Rafa também, de toda a tua história empreendedora. Tive uma oportunidade muito legal contigo também no Projeto Pescar. Ah, que massa, cara. Sim, eu sou rotariano, a gente apoiou ali um ano também o grupo, então eu tinha um afiliado ali dentro também, que era fã número um teu, né? Então a gente conseguiu participar bastante. Então, realmente uma honra estar aqui com vocês hoje e poder falar com a turma aí. A honra é nossa, imagina. Cada empreendedor que senta aqui, a gente sabe que é uma luta diária aí, uma luta de vida, né? No fim das contas, né? Então vocês são heróis. É o nosso doutorado. A gente senta aqui para aprender. É verdade, é bem isso aí, é bem isso aí. Queria saber um pouquinho de onde é que tu é de Blumenau, não é de Blumenau, onde é que tu veio. Sim, eu sou nascido em São Paulo, capital. Capital? Capital, São Paulo. Paulistano ou Paulistano? Paulistano. Zona Leste de São Paulo, Vila Carrão. Apesar que o pessoal sempre pergunta, mas e aí, é corintiano? Não. São Paulino, estou fora do ar. Eu estava falando aí do time. Está feliz da vida. Essa gravação está sendo feita exatamente no dia seguinte à conquista do São Paulo na Copa do Brasil. Vocês não repararam esse som? É, ele está com ele. Eu não consigo descansar. Em cima do Blumenau. Olha aí. Foi tão oportuno que ele foi comprar camiseta, porque nem servia para mais nada a camiseta de São Paulo. Ele foi no shopping e comprou uma camiseta. Eu assisti com alguns amigos, estava um cheiro de naftalina na minha camiseta. Muito tempo guardado, amarelada. Viu? Agora dá orgulho, né? Agora tem que dar uma lavada para o... Mas eu nasci em São Paulo, capital, e em 2008, na verdade, 2007, eu já tive uma experiência, tive uma oportunidade de vir fazer um trabalho freelancer aqui em Blumenau. Aí me apaixonei. Do que que era na época? Na época, turismo. Turismo. É, que a minha base, né? Minha formação é no turismo. E, na verdade, assim, a minha história, eu gostaria de ser igual o Pancho. Eu queria fazer jornalismo. Alguém foi lá e falou que não faz isso, rapaz. Pelo amor de Deus, ouve as pessoas. Eu não ouvi, mas tudo bem, sem problema. E aí eu tive uma experiência aqui na minha viagem de formatura no Terceirão. Eu fui para Porto Seguro, na Bahia, que é um destino muito tradicional, de formatura de Terceirão. E um monitor que estava na viagem chegou assim, Danilo, meu apelido é Nilão, né? Aí ele falou, Nilão, você tem muito perfil para ser monitor. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu vou viajar, vou ganhar dinheiro. Vou botar no meio de festa, no meio da agorizada. Eu falei, olha, acho que eu quero fazer isso. Aí, puf, virei. Foi muito difícil, né? Deu para perceber, né? Eu virei a chave e... O jornalismo ficou para trás. Ele falou, não, jornalismo eu não quero. Olha, mas é importante o que tu acabou de dizer, né? Alguém completamente fora fez uma mudança na tua cabeça que estava quase que pronta para outro caminho. Exato. E o interessante é que, assim, eu nunca mais encontrei essa pessoa. Eu não tive a oportunidade até hoje de agradecer o que essa pessoa fez por mim só pela aquela simples conversa. E é muito importante. E aí foi isso que transformou a minha vida, né? Então aí eu comecei nessa área do turismo, a nossa especialidade lá. Tu lembra qual foi o teu primeiro emprego com essa pegada, assim? Cara, eu fui trabalhar num sítio em São Paulo que recebia grupos de escola. Ah, que legal. E aí passavam... Era monitor. Era monitor, recriador, monitor. Então foi a minha primeira experiência. Que aí eu fiz esse curso de monitores e logo depois já me convidaram. Uma pessoa que estava lá também já falou, ó, vem comigo semana que vem trabalhar aqui. Tem um sítio em São Paulo lá que é legal e tal. Vem comigo e trabalha. Não sabia de nada, estava tentando entender. Mas foi a minha primeira grande experiência. E logo depois eu já comecei a fazer as viagens mesmo, né? E tu estudaste o turismo na tua faculdade de turismo. Turismo bem focado mesmo nessa área, gestão de negócios no turismo, né? Então eu fiz nessa parte lá em São Paulo ainda. Até uma super curiosidade pra mim. E como é que começa esse trabalho de... O cara que vai viajar com... Tu vai numa empresa de turismo e se alista nisso? Como é que funciona? Pra ir pra esse... É, porque... Cara, as palavras saírem da tua boca são perfeitas. Cara, o cara vai estar passeando por aí. Ganhando pra comer e beber e bater papo com as pessoas. Só na parte boa, né? Mas tem o perrengue também. Tem o perrengue. Tem muito perrengue. É que nem comissários de bordo. Ah, vai viajar o mundo inteiro. Só que não. E vai ser graçom ainda. É, vai ser graçom. É isso. Então, assim, ó. Eu falo pra todo mundo que é do turismo. Que é o seguinte. Se você vai trabalhar dentro da agência mesmo. E é o que é a maior parte dessa área de emissivo, né? Quando a gente fala do turismo emissivo. Você praticamente não vai viajar. Você vai fazer os outros viajarem. Viajar, exatamente. A nossa área, né? A minha área de especialização dentro do turismo. Que foi foco com grupos de escolas. Essa não. Essa a gente viaja bastante. Então, esse conceito foi uma coisa que realmente me transformou e me motivou. E o que eu vejo que motiva muito das pessoas que estão envolvidas nesse trade dentro do turismo. Principalmente o turismo de eventos, o turismo de receptivo, o turismo e-semissivo, mas que são grupos. Então, porque você participa também muito ativamente dentro das viagens em si. Mas aquela pessoa que vai trabalhar na agência mesmo, essa pessoa infelizmente viaja pouco. Ela está mais realmente se preparando para que as pessoas, né? Para que os clientes possam viajar e ter essas experiências. É um ramo de pouca visibilidade, né, Danilo? O teu específico, né? Monitor de alunos. Por mais que a gente saiba, e a gente passou por isso, né? Na época de colégio, de ir para tal lugar, de fazer instituição para não tal. A gente não se liga que tem gente profissional para fazer tudo isso. Até porque, assim, se a gente for olhar um pouquinho da história, até pouquíssimo tempo atrás, eram as próprias escolas que faziam isso. É verdade. Então, tinha um professor X que... Que era capacitado para isso. Vai para tal, vai fazer a viagem pedagógica, vai para, sei lá, para Florianópolis, para visitar os museus. Ele mesmo organizava, pegava ônibus, pegava... Enfim, então começou a chegar um certo ponto da questão do profissionalismo. Porque dava muito a B.O. Com a gente da B.O., sendo profissional, vivendo disso todo dia, a gente enfrenta várias situações. Mas, claro, pela nossa expertise, por tudo que a gente tem de conhecimento desse mercado, a gente, cara, consegue fazer realmente um momento mágico acontecer, né? E aí a gente entrou nesse período, para quê? Para tirar essa carga da escola, que é uma carga... Porque, você imagina, a escola tem que pensar em aluno, tem que pensar em família, é outra coisa. E aí você entra como um braço da escola para ter esses momentos, que são importantes esses momentos na fase escolar, né? E como? E como? É a hora que você conecta de verdade, é a hora que tu conversa com o teu coleguinha ali, de uma forma que não tem nada a ver com a escola. Sim, ó, fizer uma pergunta para vocês dois. Não sei se vocês tiveram oportunidade de viajar enquanto estavam na escola. Mas, se viajar, eu tenho certeza que vocês lembram da viagem que vocês fizeram. E são viagens importantes, assim. É isso aí. E nem só viagem, às vezes até dentro da cidade mesmo, né? Pega o ônibus, vai para um museu que tu nunca viu na vida, e aquilo te abre, assim, as portas de uma maneira inacreditável. Como é que tu viajas para o Lumenau? É, então, aí veio... Porque foi um ano bem duro para o Lumenau. Foi em 2008. Foi em 2008. Eu vim em 2007, aí conheci. Em janeiro de 2008, eu mudei. O que aconteceu? Eu estava preparado para o que aconteceu. Aí, no final do ano, aconteceu aquilo, né? Tanto é que eu não estava em Lumenau, porque eu fui com um grupo para São Paulo. Esse grupo voltou de aéreo na sexta-feira, e eu fiquei lá. Porque eu fui de carro antes, era um grupo grande para eu preparar as coisas. Eu falei, ah, já vou emendar no final de semana, ficar na casa dos meus pais também, né? Volto no domingo. Fiquei umas três semanas em São Paulo ainda para voltar. Mas, enfim, então surgiu essa... O que deu atenção em 2007 para o Lumenau? Eu tive duas situações, né? A primeira, profissional, eu trabalhava numa agência em São Paulo, que nós tínhamos uma agência aqui em Lumenau que era representante dessa empresa. Só que aqui em Lumenau, diferentemente de São Paulo, São Paulo vivia muito dessas viagens de formatura. Então você tinha época, você trabalhava em julho, outubro, dezembro, e assim, bem sazonal. E aqui não, aqui já tinha um conceito das saídas de estudo, das viagens de pesado. Então você tinha viagem o ano inteiro. Entendi. Então veio uma oportunidade do quê? Ah, vem fazer um mês de viagem aqui com a gente. Aí eu falei, olha, gostei e tal, vamos lá. Falei com, claro, né? Opa, desculpa. O meu dono da agência lá. Falei, o que você acha? Falei, cara, vai para lá, se joga. Já começa a vender também, que eu já sempre tive esse aspecto comercial. Começa a vender nosso pacote lá, que vai dar tudo certo. E nesse mesmo tempo, um pouquinho antes, em julho, que foi quando eu conheci esse pessoal de Santa Catarina lá em Porto Seguro, eu também conheci a minha esposa. Então juntou a famosa fome com a vontade de comer. Então juntou os dois, a minha esposa é daqui, é Blumenauense, morava em Gaspar na época. E aí bateu a paixão, bateu, também já estava meio de saco cheio de São Paulo, do modo geral, assim. Aí eu falei, quer saber? Vou me jogar. 20 anos na cara, não tinha muito, não tinha muita, o que perder, se desse errado, voltava para São Paulo. E aí eu falei, não, vou. E aí 2008, então em janeiro de 2008 eu vim para morar, para começar a trabalhar nessa agência. E aí fiquei fixo e aí seguiu a vida por aqui, né? Foram abrindo os caminhos, assim, né? Porque, querendo ou não, quem é de fora, acho que consegue enxergar isso muito bem aqui da nossa região. Aqui cheira, não é nem cheira, fede a oportunidades. E quem quer realmente abraçar, quem quer trabalhar, quem está com força e vontade, você tem muita oportunidade. E para mim, pelo menos, eu acho que foi isso que abriu as portas, né? Então eu comecei a enxergar isso e eu falei, cara, é um lugar legal de morar, é uma região tranquila. Tudo que a gente não tinha de São Paulo, difícil de adaptação também, né? Claro, como qualquer saída, qualquer mudança, mas a gente sabe que a nossa região é um pouquinho mais restrita. Está se abrindo mais, né? Está cada vez ficando mais compartilhada. Cada vez mais gente de fora. Mais gente de fora, né? Hoje você pergunta, sei lá, você vai numa roda, você pergunta para 10, tem uns 3, 4 que não são daqui, né? E aí foi, foram surgindo essas oportunidades. Aí tu chegou a montar a tua empresa? Isso, aí eu trabalhei dois anos por essa agência e aí essa agência, no final das contas, quebrou, que é até uma das grandes experiências que eu tive. Quebrou porque tu veio para lá? Então, eu sempre... Porque aí eu tive a segunda oportunidade. Uma outra empresa que eu peguei representação de Curitiba, né? Para ter aqui em Santa Catarina e a empresa também quebrou. Eu olhei e falei, cara, é comigo, né? É comigo esse trem, né? Não, era a vida dizendo, vai empreender. Vai lá. Eu vou destruir esse negócio para ele poder empreender. Mas, Rafa, foi uma das minhas grandes decisões de vida, assim, ó. Porque em 2011, ali, quando eu abri, quando eu comecei a Operação Turismo, era exatamente esse ponto que eu cheguei. Eu falei assim, cara, o problema está comigo, né? Apesar de ser funcionário, mas eu sempre tive essa questão de estar à frente. Tanto é que as pessoas achavam sempre que eu era sócio da empresa, qualquer coisa do tipo, por esse posicionamento. Ou será que se eu empreender, se eu fizer, eu vou conseguir? E aí foi nesse momento que eu falei assim, cara, quer saber? Minha esposa me apoiou muito, meu sogro, na época, também me apoiou muito. Falou assim, cara, vai, vai, vai. O problema não está com você. E aí foi o que deu o despertar. Eu falei, ah, vamos começar. Eu já tinha alguns clientes, já tinha um conhecimento de mercado. Legal na tua fala que tu, acho que tu era tão lutador para aquele lugar que tu estava, que tu chegava a incorporar a dificuldade daquele negócio que passava. E realmente, tinha absolutamente nada a ver contigo, né? A administração é a administração do negócio. E aí você tem que saber, por mais que tu tinha isso na tua pele, era visceral. Exatamente, exatamente. Mostrava que tu era um empreendedor mesmo não sendo a nossa companhia. Não estando lá, né? Exato, e acho que a questão da administração acho que é um ponto crucial, né? Tanto é que essa taxa, né? Que é amplamente divulgada, né? Que o Brasil, né? Um país do maior taxa de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo de fechamento de empresas, né? Sim. E aí a gente entende, né? E principalmente ali naquele jogo de dois anos, né? O cara abre, mas a administração é fundamental. Ah, não tenha dúvida. O comercial é muito importante, o operacional é muito importante, mas se a pessoa não administra, e foi isso que eu consegui enxergar nesses problemas e falar assim, cara, eu sei onde... E era muito incomum os problemas. Então erros básicos de administração, por exemplo, misturar conta pessoal com conta de empresa, né? Que é o... Infelizmente uma boa parte faz, né? A maioria. A operação turismo é focada em... Em escolas. Escolas. Viagens de grupo, né? No modo geral, mas 95% da empresa são escolas. Então a gente pega as escolas e faz essa programação toda. Então eu entro no plano de ensino de cada escola e aí através disso eu consigo sugerir, ah, o professor de geografia ele quer fazer, ele... Esse ano ele vai dar no, sei lá, sexto ano, ele vai ter o foco de tal abordagem numa matéria lá, ah, sei lá, vai falar de relevo. Então eu entro nesse momento, busco opções pra que ele possa fazer aquela aula fora da sala e aí a gente transforma isso numa grande viagem. Mas a ideia sempre é que seja o mais multidisciplinar possível. Sim. Quanto mais a gente conseguir, ah, então abrange ali também abrange história, ali tem uma questão de biologia e a gente monta e faz isso aqui de uma maneira profissional, né? Com toda essa situação pra acontecer, né? Então aí vai, viaja o ano inteiro. E aí tem as viagens de formatura. Sim. Que aí agora começa mais pro final do ano, que aí é lazer. Aí é o momento de curtir bastante o que eles estão vivenciando. O bom da escola é que deve dar uma recorrência. Como negócio, a escola deve ser uma coisa que... Todo ano eu tenho grupo. Então o que acontece? Eu tenho escolas, várias escolas que eu pego do primeiro ano dos pequenininhos até o terceirão. Ano que vem vai ter o primeiro ano do pequenininho de novo. No outro ano vai ter também. Então depende... Exato. Todo ano eu tenho grupo. Eu tô garantido quanto a isso. Que é do turismo, o pessoal trabalha aí dentro das agências, o grande ganha-pão tá no grupo, né? O grupo você ganha vezes quantos estiverem no grupo, né? E só que você formar grupos, todas as vezes, é muito complicado. Você vai pegar o grupo, ah, beleza, tem aquele grupo de amigos que viaja todo ano. Mas e aí? Daqui a um ano ele falha. Ah, e daqui a pouco eu vou... Na escola é todo ano. Já tá formadinho, só entra e segue. Aí vem a nossa responsabilidade, claro. Claro. De encantar todos os anos, melhorar, cuidar, segurança. Nossa, deve ser um estresse do cão. Quando a gente fala em escola, tu tá falando em... Cara, em problema. E fala em escola, fala em pai de aluno. E hoje, olha, famílias são... Muito complicada. É isso mesmo. Antigamente a gente largava os filhos e vai, né? E vai. Vai embora. Hoje em dia, meu Deus. É que na nossa época a gente não tinha direito, a gente tinha obrigação. É. Nessa época os jovens só têm direito, eles não têm nenhuma obrigação. Eles não têm nenhuma obrigação. Inverteu esses papéis. Eu até tenho um amigo meu que ele conta uma história do filho dele. Ele, quando era filho, ele, quando era estudante, que ele foi viajar e a reação do pai dele. Ele foi pra uma viagem dessas, não tinha celular, não tinha nada, né? Chegou no domingo com o braço que... E o pai é ortopedista. Meu Deus. Chegou com o braço quebrado, foram pra um lugar lá que foi o jeito de tentar remendar o negócio. Quando ele voltou pra cá, ele apanhou do pai porque ele quebrou o braço. Teve que quebrar o braço de novo porque o cara lá não fez do jeito certo. E ele, como ortopedista, fez o braço dele de novo e ainda ficou de castigo por causa disso. Se fosse hoje... Meu Deus do céu, é uma incomodação. E aí, em cima de ti. E aí, ele aprendeu. Como que aconteceu isso? É a mudança. É a mudança do que a gente tem, né? E a Santuório surgiu como nessa história toda? Então, a Santuório, ela veio de uma oportunidade, assim, em 2016, a gente começou a empresa. Mas a gente ficou praticamente... Começou do zero. Do zero, do zero. Em 2014, nós fomos em três sócios lá na Santuório, né? Então, um é meu concunhado, que é casado com a irmã da minha esposa. E o outro é uma pessoa de Brusque, que fez faculdade com esse meu concunhado. Os dois são engenheros químicos de formação. Então, eles tinham vontade de empreender e aí eles chegaram em mim também e falaram Cara, a gente tá pensando em fazer alguma coisa, já começou um breve estudo. E aí, o que você acha? Aí eu olhei, assim, porque eu sempre também tive muito essa preocupação, porque como a minha esposa trabalha comigo na agência, inclusive hoje é ela que realmente toca o negócio pra valer, que eu tô muito focado na Santuório. Então, quando veio, eu sempre tive muito essa preocupação de, cara, a gente tá dependendo do mesmo ganha-pão e se daqui a pouco acontece alguma coisa e aconteceu, né? A pandemia pra gente. Então, você vê, a gente leva na operação seis, sete mil alunos por ano pra viajar. Na pandemia, os dois anos, a gente levou quatrocentos e mais no final de dois mil e vinte e um, né? Quantos mil alunos por ano? Dá uns seis, sete mil alunos por ano, mais ou menos, pra viajar, assim, né? Dessas diversas viagens. E aí, então, veio essa oportunidade, a gente olhou, começou a estudar um pouquinho melhor o negócio. Aí, por uma coincidência, o tio desse meu concunhado, o André, ele tinha um negócio à base de coco em Gaspar, uma revendedora, né, de coco ali. E aí, cara, começou a olhar, falou, não, legal. Aí, beleza. Vamos pra esse caminho? Vamos. Que caminho? Aí a gente fez um estudo baseado em extração de óleos naturais preensados a frio. Que aí o nosso caso foi o óleo de coco, que até hoje é o nosso carro-chefe. E o óleo de coco, ele tava começando a ganhar uma certa expressividade dentro do Brasil. Tinha algumas matérias do Dr. Laí Ribeiro, não sei se vocês conhecem. Todo mundo viu. Já começou alguns nutres, alguns influencers, né, a falar sobre isso. E aí a gente, cara, é isso aqui mesmo. Era o meu maior peso na mala. Era o... Porque a minha mulher era super natureba, eu viajava pros Estados Unidos, o maior peso na minha mala, era desgraça, uns tambor e chão gigante de óleo de coco, cara. Olha aí, ó. Boteava cada minuto. Pra fazer, claro. Pra fazer, claro. Pra fazer, você vê, tem gente aqui, né. E aí a gente finalizou esse estudo, investimos, começamos num espaço de 50 metros quadrados, uma salinha lá em Gaspar, no bairro do Barracão, lá, Bateias, Barracão, que inclusive hoje é uma agência, pra você ver, hoje é uma agência de banco. Olha só. Lá onde a gente começou. E aí era 50 metros quadrados e o primeiro... Naquele momento era indústria. Era indústria, é. E aí veio o investimento básico pra iniciar, que era um investimento muito baixo, que era o quê? A gente ia comprar uma extratora, nós tínhamos que comprar um filtro, né, depois você faz o processo e o restante era tudo manual. Sim. Então a gente vazava na canequinha, eram finais de semana e finais de semana levando caixa pra dentro de casa, pra todo mundo da família tá lá rotulando, fazendo. Então, porque a gente falou assim, vamos entender. Sim. Então o primeiro investimento foi conseguir comprar... É, é isso aí. Foi conseguir comprar matéria-prima, comprar esse maquinário básico pra que a gente pudesse fazer. Então era meio artesanal, meio um processo começando... Mas tem a parte burocrática toda também em relação à alimentação. Tem, tem. É... Chatinha, vamos lá. É chato, é chato. E a gente já conseguiu isso aí, foi antes de dar o start mesmo, a gente já desenrolou, deixou tudo legal. Porque a gente tinha uma expectativa de dois, três anos, a empresa já começar a realmente ter um caminho legal. E aí assim, por coincidência do destino, alguns falam que é sorte, acho que outros falam oportunidade, trabalho, né? Essa questão de sorte é uma questão sempre discutível, né? Nós tivemos uma grande experiência que foi duas, na verdade, duas oportunidades que a gente entrou realmente no negócio na hora que o óleo de coco deu o boom. Então tinha pouquíssima oferta no Brasil, a gente tinha algumas empresas do Nordeste e a foi muito taxado de louco, né? De falar, cara, como que você vai trabalhar com coco no sul? Você tá doido, né? Então a gente falou, não, mas a gente vai dar um jeito. Então a gente entrou no momento certo e aí a gente já teve uma grande oportunidade através de um distribuidor aqui de Santa Catarina, que no primeiro mês de operação o cara olhou assim, chegou lá pra gente, lá na indústria, 50 metros quadrados, e a gente, imagina, o notebook ficava em cima dos pallets aqui, a gente trabalhava aqui, o outro mexendo lá e o outro vindo aqui. E aí ele falou assim, cara, tudo que vocês produzirem eu compro. Aí a gente olhou um pro outro assim, cara, mas a gente nem produz muita coisa, né? Como que vai? Tá, mas qual que é a tua expectativa? Não, de tanto. Aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, vai ser difícil, mas a gente vai dar um jeito. E aí isso injetou e ele conseguiu manter essa performance quase durante um ano, né? Comprando realmente tudo que a gente produzia e aquilo já deu o gás necessário pra que a gente pudesse investir na empresa. Então a gente já teve o payback muito rápido da empresa, até porque o investimento era baixo, mas a gente já conseguiu automatizar, a gente já começou a investir em marketing. E ele já vendia com a marca Santo Óleo? Com a marca Santo Óleo, ele era um distribuidor. Entendi. Então ele vendia aqui dentro do estado e o foco dele era principalmente loja para os naturais e supermercado, né? Tava começando isso aqui, então ele fazia bem isso. Então pra gente foi o gás que a gente precisava naquele início pra dar um boom. E aí tanto é que assim, logo nos seis primeiros meses, a gente já olhou, a gente já tava vendendo bem em São Paulo, a gente já tava vendendo bem no Nordeste, a gente já tinha frente no Rio Grande do Sul. Então foi uma questão que quando a gente olhou um ano de empresa mesmo pra trás, a gente falou, caramba, agora a gente tem que fazer o quê? Estruturar bem. E aí todo mundo era crudo o negócio, ninguém vendia pra supermercado, ninguém tinha essa noção. Eram três loucos querendo empreender num negócio e trocando pneu com o carro andando. E aí a gente foi entendendo melhor, tomamos muito na cabeça, né? Tem que tomar, né? Senão não tem jeito. Principalmente quando tu escolhe um negócio que não é o teu domínio. Não é o teu domínio e não era o domínio de nenhum dos três. Os três eram de áreas totalmente distintas, né? Trabalhavam em indústria química, um, o outro trabalhava numa outra, outro tipo de indústria. E quem é que tocava a operação? Quem era o pai da criança naquele primeiro ano? Naquele primeiro ano a gente... Então você se dividiu em hora. Isso eu acho que é um dos grandes segredos da Santo Óleo. A gente já conseguiu se dividir. Então o Tiago, ele sempre, ele foi aquele cara de entrar no meio da máquina, de virar, de revirar, então ele já foi o cara do operação. O industrial. O industrial total. Então ele tava lá no meio da máquina produzindo, fazendo extração e o que fosse necessário. O André já teve muito dessa veia... Ele sempre foi muito administrativo. Então números, cálculo, emissão, tudo que precisava fazer ele tava ali. E eu sempre do comercial. Então a gente já conseguiu se dividir muito facilmente, assim, né? Não teve... Ah, não, eu faço isso. Outro legal, nenhum fez sombra pro outro. Nada. E aí já seguiu nessa aí. Cada um no seu, com muito respeito. Claro, sociedade é sociedade, né? Todo mundo sabe. A gente tem os ossos atritos. Se tu não tá... Se tu não tá tendo uma discussão na sociedade que tá... Tá parado. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Algum problema aí vai parar. E aí conseguimos, nessa maneira, fluir. Fluir a coisa, a coisa foi estruturando. E claro, aí começou a estrutura já, algo que a gente já queria muito e a gente começou a perceber essa necessidade do mercado, que era a sua marca tem que ser forte. Pra você tá numa gôndola hoje, sua marca tem que tá forte. Então você tem que vender, você tem o público, né? Você tem que vender pro cliente CNPJ, claro. Mas se teu produto não girar na ponta, cara, se o consumidor não tiver essa referência do que é a santuária. E é uma grande provocação, né? Esse mercado, essa indústria mercadista, é isso, né? Por que que eu vou colocar o teu produto na minha prateleira? Aquilo é um... Como é que é? É um imóvel, né? O mercado tem essa preocupação, né? Aquilo é um imóvel. Tem que colocar aquilo que tem uma rotatividade grande, porque senão não é um estacionamento. Você tem que pagar aquele espaço. Aquele espaço tem que ser pagável, não tem. Essa é a provocação da indústria. E hoje é muito isso que a gente ouve no mercado. Hoje o mercado, você pode ver, ele não tem mais espaço na gôndola. Então, pra entrar, alguém tem que sair. Porque o que mais a gente ouve dos compradores é assim, gôndola não estica. É isso. Gôndola não estica. Então, você tem que ter alguma coisa que vai realmente mostrar muito pra eles. Porque ou você entra numa briga de preço, pra ser um primeiro preço. E aí é uma merda. É aí você vai pra uma coisa que você tá apanhando o tempo inteiro. Exatamente. Ou você consolida uma marca forte com produtos bons, de qualidade e tal. Então, você sabe que é um caminho mais longo, mas é um caminho mais sólido, né? Porque o cliente vem buscar, né? O cliente vem buscar. E quando o cliente não vê o produto, o cliente pergunta sobre aquilo, né? Exatamente. Então, é um caminho longe, mas ele é um caminho muito forte pra tomar. Desculpa. Não, isso aí é dizer, em relação aos produtos, né? Porque começaram com o coco, né? Exato. O óleo de coco, né? Exato, né? Quantos produtos faz hoje a Santa? É, hoje o nosso mix tá com 34 produtos. Só que além do comercial, né? Dessa linha comercial, igual vocês mostraram ali as embalagens, nós também abastecemos muito indústrias. Então, eles compram tudo que a gente tem em linha comercial, a gente também tem em grandes embalagens. Então, a gente, é, hoje praticamente 30% do nosso faturamento vem de vendas pra indústrias, pra restaurantes. Então, você pega o óleo de coco, por exemplo, a gente tem embalagem até bag de mil litros, que a gente vende de óleo de coco. Ah, vai na linha seca, farinha, por exemplo, você tem embalagem de 20 quilos, que você vende também a rodo, né? Então, se juntar tudo isso, né, com a linha Granel, hoje a gente fala de mais 50 SKUs que a gente tem trabalhando nessa linha, né? E que tamanho tem a empresa hoje, quantos funcionários são, quantos metros quadrados, já que eram 50, tá pra gente ter uma ideia. E é legal, né? Dos 50, no mesmo lugar tinha uma questão pra expandir pra 150, a gente já fez, mas deu seis meses e a gente já tava num galpão de 400 metros ali, né? Hoje a gente tem uma área de 1.500 metros quadrados, tá já ao lado, já tá sendo construída, possivelmente, a expansão ali, já tá, já estamos vendo que tá ficando apertado, né? Porque é tudo já verticalizado, né, com porta-palete, enfim, mas já tá apertado. Hoje nós temos uma estrutura com 35 funcionários fixos, só que mais 55, 56 representantes Brasil afora fazendo a parte comercial. Além de distribuidoras, né, e tudo isso. Vende no Brasil inteiro, então. Brasil inteiro, hoje. Desde o ano passado, a gente teve essa, de fincar a bandeirinha no último estado que faltava, que a gente tava batendo. O Acre, olha, o Acre é interessante, o Acre foi um dos primeiros estados que a gente entrou na região norte. Exato, a gente tava precisando no Piauí, no Piauí que tava, tava bem complicado. A gente já tinha uma vendinha, mas aí não tinha representante e tal, e aí agora a gente fincou lá. O teu produto tem um shelf life longo, né? Tem shelf life longo, isso é um diferencial. Porque ele é natural, né, nosso foco é 101% natural, que é o nosso slogan, né? Porque a gente vê muita coisa no mercado, ah, é 100% natural. Aí você vai ler lá, você fala, ih, essa siglinha aqui, ah, sei lá se é natural esse trem aqui, né? Então a gente baseia muito nisso, claro que é um processo industrial, né? Porque também quando você vai numa linha bem forte do pessoal natureba, né, que a gente fala, tem o cara, não, mas é indústria, a indústria sempre vai fazer o mal. A indústria, na verdade, quando ela se preocupa com, como a gente se preocupa de entregar o melhor possível para os nossos consumidores, precisa do processo industrial, né, para você ganhar escala. Até mais, porque se tu pensar bem, aquele cara que põe aquelas siglas que ninguém reconhece, ele já é industrial e a indústria para poder competir, diminuir um pouco o valor do custo, ele precisa ser um pouco mais industrial. Exato. Não dá para confiar que um 32 mil pessoas botando coisa no pote vai funcionar, vai dar um preço acessível. Aí o cara vai reclamar, ah, mas é beleza, não tem, o produto é natural, só que é seis vezes mais caro. Ponto, cara, tem que ser industrial. E é uma coisa que a gente ouve muito, né, que as pessoas falam, ah, mas, pô, eu até queria me alimentar de maneira mais natural, mas é muito caro. Aí você fala, pô, é caro mesmo, né? Aí você começa a analisar isso, o que é que você está comparando, né? E aí a gente sempre fala, mas o que é caro? É que você compra remédio depois, né, você tem uma qualidade de vida ruim e tal. Então o processo industrial, ele é necessário para que a gente consiga, e dá para fazer. Porque hoje, e aí quando você vai, principalmente você vai falar com aquela turma, o pessoal que é vegano, lá das antigas, o vegano de hoje é muito tranquilo a vida do vegano de hoje. Mas quando você pega o cara com a raiz lá dos anos 80, anos 90, aí você fala, cara, eu tinha, aí era assim, ah, o alface, porque todo mundo fala, ah, vegano come alface, né? Então o cara tinha pouquíssima opção para ele poder se alimentar, e ele está totalmente tranquilo nos seus exames, né? Hoje não, a tecnologia ajudou muito. Então hoje você tem coisa, muita coisa saborosa, muita coisa que realmente você come, assim, você fala, caramba, não pode ser. Que isso aqui não tem nada de origem animal. Então a indústria com a tecnologia, com os processos e tudo que foi feito, hoje tem muita startup também vindo para esse lado da alimentação. A gente conseguiu dar um up legal, e a gente vê esse resultado no próprio supermercado. Olha aí, vamos olhar aqui os nossos supermercados aí. Meu Deus, que combara mais. Cara, vocês lembram que até um tempo atrás, era aquele cantinho escondidinho, Exatamente. Apagadinho. Ah, não tem, ah, foi aquela granolinha. Era aquela granolinha, uma barrinha de cereal, aí tinha, sei lá, até o refri entrava naquela onda. E hoje você vê a transformação, corredores e corredores, coisas, inclusive existem nos grandes centros, você vai para Curitiba, você vai para São Paulo, vai para o Rio, supermercado especializado só nisso, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, vai pegar um Whole Foods. É, pega Whole Foods, cara, é gigantesco, como foi comprado pela Amazon hoje em dia, é um negócio bizarro, e é para produto orgânico, principalmente. Exatamente, exatamente. Então hoje você vê muito desse movimento, porque, querendo ou não, o supermercado, ele rentabiliza mais também, com essa, porque quando ele vai no commodity, cara, ele está vendendo na canela. Ele vai brigar pelo preço, nesse caso, ele briga por margem. Ele consegue rentabilizar, e ele consegue também ter um público diferente dentro da loja dele, que também o ticket médio dele, querendo ou não, vai aumentar com o restante das compras. Não é só uma modinha, antigamente, nos anos 80, 90, teve um boom de comida natural, de comida macrobiótica na época, e tudo mais, mas passou. É engraçado, foi uma onda, daqui a pouco o boom parou. E agora não, a gente percebe que a coisa é... Tem raiz, vamos dizer assim, tá sólido, né? Exatamente. A pandemia ajudou muito isso, Pancho, também. É mesmo. Porque assim, o segmento, ele já vinha num crescimento, realmente muito interessante, mundial, o Brasil acompanhando essa tendência, e aí a pandemia, aqueles três primeiros meses da pandemia, foram assustadores pra todo mundo, porque parou, pra geral, aquela coisa lá da toda, mas logo ali pra maio, junho, a gente começou já a perceber esse aumento da demanda. O que que era? As pessoas realmente preocupadas em relação à sua imunidade, se conscientizando que tá em casa, então não adianta, tem que fazer, pô, eu vou fazer, vou me alimentar bem, vou aproveitar pra tirar meus planos de verão do papel, e vou até agora que eu tô aqui, eu vou fazer o presente. Vou começar a adiantar o negócio. Então nesse momento a gente, aí sim, aí foi um crescimento absurdo, tanto é que a Santo Óleo, nesse momento, a gente triplicou a empresa durante a pandemia, caramba, e aquele correria, né, porque faltava, uma hora faltava pote, outra hora faltava caixa de papelão, outra hora não tinha matéria prima, a gente teve que comprar, até pra abastecer um grande cliente do Paraná, um supermercadista, a gente teve que comprar pote de vidro, no varejo, pagar, tipo, quase o triplo do preço, porque eu tinha que entregar pra aquele cara e ninguém tava entregando. Sim. Cara, vai dar prejuízo? Vai, mas vamos entregar, vamos tá lá posicionado que a gente precisa tá no PDV. E aí você faz alguns movimentos desse tipo. Então na pandemia, essa, eu acho que, e consolidou, que foi um grande diferencial, consolidou mesmo, aí todo mundo, opa, claro, depois da pandemia já deu, quando o pessoal voltou principalmente a trabalhar, né, fora de casa, então a gente viu que já, opa, já deu, só deu uma baixadinha aqui, mas se manteve realmente muito estalto. eu acho que ficou a provocação do cuidado, né, ficou a provocação de se cuidar um pouquinho mais, o masculino, eu acho que o masculino, principalmente nós, homens, eu acho que começamos a tentar entender um pouco mais isso. Eu queria saber como é que tá o teu tempo, com relação aos dois negócios. Hoje, tu largou tudo pra tua esposa estar na Santo Óleo, como é que tá isso? Ela briga contigo ainda? Ela briga, eles brigam, todo mundo briga. Porque tu pegou uma área, né, tu pegou uma área... É aqui, né? É, a tua área é o coração do negócio, por mais que sim, a administração é super importante, a parte industrial também, mas ela quase deixa de existir, se a área comercial não... Não tiver a milhão lá, né? Como é que tá sendo esse tempo? Como é que tu divide o teu tempo? Cara, eu consigo, assim, de uma maneira bem... Vou falar que é bem tranquila, né? Mas eu já consegui criar um cronograma pra mim mesmo, que eu consigo me dividir entre os dois. Hoje, na operação, eu fico mais no foco realmente do comercial, porque eu tenho alguns clientes que são meus clientes desde o começo, e eu não consegui fazer essa troca pra ninguém, não por mim, mas pelos clientes, né, que é aquela coisa de tentar, não, mas vamos fazer o teste, aí eu fiz um teste, um outro e deu ruim, deu errado, aí já teve que voltar, então eu fico muito mais focado nessa parte, assim, desse atendimento, a tecnologia ajudou muito, né, então, você imagina, a gente tinha um processo, antes a gente ia receber um contrato, a gente tinha que fazer um plantão na escola, um dia, passar lá, os pais vinham com aquele contratinho pra pagar, cara, hoje tudo, então a gente... É, exato, digital, a gente já não se incomoda muito em relação a isso, então hoje eu falo que assim, eu dedico basicamente uns 20% do meu tempo, útil para a agência, né, que aí eu consigo fluir muito bem dentro dessa área, porque aí eu tenho esse respaldo total da minha esposa e da equipe, né, que tá lá dentro da agência, e na Santu... Agência em Blumenau. Agência em Blumenau. A Santuório hoje é em Gaspar. Hoje é em Gaspar, isso, e aí meu restante do tempo eu tô muito focado em Santuório, que aí Santuório, cara, quando a gente pensa na indústria, né, cara, a indústria ela é um... Eu venho de duas realidades, né, uma prestação de serviço e um... Cara, uma indústria que você tem que pensar... São muito diferentes. É muita coisa assim também ao mesmo tempo, né. Existe prestação de serviço na indústria, não existe indústria nem no serviço, né. Exatamente. A indústria ela vai de ponta a ponta, ela tá em tudo praticamente, tem desde o... da compra do produto, a... A estrutura dele. A transformação e depois o ciclo da venda. Da venda. Então você participa de um processo muito grande, né. E quando a gente começa a olhar também a questão de margem da indústria, margem da indústria sempre é muito reduzida, então você tem que estar muito justo em tudo. Qualquer movimento pode afetar de uma maneira significativa. Muito, muito. Você comprou mal, você vendeu mal, você teve algum problema dentro de um lote. Cara, pra você transformar aquele teu positivo em negativo, é muito rápido, né. E a prestação de serviço é aquela coisa, né. Você até pelo diferencial da tua prestação, você consegue trabalhar com um markup mais interessante. E acabou o serviço, acabou o serviço. Tá bem, vamos pro próximo. É mais líquido, né. É mais líquido, tem menos investimento numa máquina, num produto. Tu não olha pra um galpão com mil e poucos metros quadrados e ele tá cheio de dinheiro lá. E maquinário lá. Aí você fala, eu preciso comprar mais coisa, eu preciso... E você sempre tem que fazer mais coisa. Isso. Você nunca para. Você fala, cara, mas isso aqui dá pra melhorar. Ou isso aqui eu vi uma coisa, vamos tentar fazer. E vai escalonando isso pra tentar aplicar durante o tempo, assim, né. Na operação turismo, tu não tem sócios? Não, na operação somente eu. Contigo, né. É, tem a minha coisa, né. Nossa, sei lá. A gente tem uma coisa pra questão fiscal, né, que eu sou proprietário da operação turismo e ela é sócia na Santo Óleo, né. Entendi. Aquela coisa de simples, de real, você tem que fazer, senão eu teria que estar... Tem que fazer uma arquitetura contábil. Exato, eu teria que estar no lucro real também na agência, que não faz o menor sentido, né. Mas a gente tem essa divisão, assim, interessante, mas ela nem coloca o pé lá na empresa, na Santo Óleo, mas já na operação ela que... Qual que tu mais gosta? Cara, que pergunta difícil, porque essa é uma que vem toda a vida na cabeça. Principalmente quando você tá estressado, você fala assim, cara, será que... E aí, como que tá? Não tá estressado por causa de uma delas, né. O meu amor mesmo é o turismo. O meu amor, aquela coisa, mas você fala assim, Danilo, no longo prazo, o que você pensa mais? Eu penso mais na Santo Óleo, na indústria. Eu vejo uma coisa mais... Sabe aquela coisa que você vê a indústria... Eu tenho... Não sei se isso é de infância, mas a indústria, aquela chaminezinha, que sabe... E uma coisa que você vê que é uma instituição mesmo, que você consegue formar uma coisa que vai ser... Se você fizer certo, claro. Perendo, né. Um legado de longo prazo, assim, né. É porque pra acabar com a operação do turismo, é rapidinho, né. Tipo, cheio, pum, acabou. Exato. Não quero mais, pum, acabou. E a indústria não, né. E depende muito das pessoas. Todas as empresas dependem muito... Eu sou um cara que acredito muito, eu sou muito entusiasta de gestão de pessoas, né. Mas a agência, ela é muito suscetível a pessoas. Então eu tenho certeza que, assim, se eu não tiver colocando a minha energia lá, a minha esposa, a galera que tá lá, ela... Simplesmente ela acaba. Sim. Ela realmente... Então tem que estar o tempo inteiro. Tem que estar alimentando. Todo ano, como a gente vive de ciclo, né, de escola, todo ano começa do zero de novo. E aí você vai, 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 vai construindo. A indústria, eu já começo a ver uma questão de mais longo prazo, assim. E a Santo Olho tá exportando já ou não? Tá exportando, tá exportando. Ah, que legal. Hoje a gente faz América do Sul, alguns países, muito forte Bolívia, Paraguai, Chile, e já pra América do Norte, a gente faz Canadá, Estados Unidos. Caramba. E tá praticamente começando o procedimento, o processo pra Europa. Agora também, através de um parceiro lá também, estamos nas fases finais, assim. A gente tem três óleos, dentro desses três óleos, os dois que chamam muito a atenção, que é o óleo de açaí e o óleo de maracujá. Cara, e hoje açaí, você falou lá fora, principalmente a Europa, é a tricara. E maracujá também, por ser uma fruta tropical, então chama muito a atenção. Óleo de maracujá? Da semente? Da semente do maracujá. Já o açaí é da polpa. Tu tens óleo de maracujá? Óleo de maracujá, e a gente faz a extração, e é muito bom. Claro que ele, é natural, pra ensalada frio e tudo mais, né? Então, ele não tem aquele aroma que o maracujá tem, por exemplo, aquela coisa forte, porque ele é um óleo, só que ele te dá uma... Então, ah, você gosta, por exemplo, de um peixe, coloca o óleo pra fazer em cima, cara, fica uma delícia. Eu tenho quatro princípios pra te fazer. Então vamos lá. São bem pessoais ali. Passa rápido. Muito rápido, cara. Muito rápido. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Cara, a minha maior dificuldade, eu acho que foi aquele processo que eu tava falando pra vocês, da quebra das empresas que eu trabalhava. Sim. Porque eu fui, eu era muito novo, e eu fui muito bombardeado por exatamente estar de frente, assim, sabe? De ter essa responsabilidade. E eu sempre tive muito esse extenso de responsabilidade. O problema não era comigo, diretamente, mas eu tentava... Eu assumia esse problema. Eu tive que assumir, e eu assumi. Eu dei um jeito pra tudo, né? Então eu não deixei ninguém porque teriam passageiros que não viajariam pelo problema que foi. Então essa foi, eu acho que, uma maior dificuldade que eu enfrentei nessa minha vida, assim, profissional, assim, que foram as decisões. Claro, tem várias decisões, né? E algumas questões você faz, mas essa eu acho que... Foi uma dificuldade. Considera o que me impactou. Mas que me ensinou muito. Imagina. Porque você aprende com o problema, né? Ah, não tenho dúvida. Você aprende com o problema. Só tendo o problema que você vai aprender que você pode aprender com ele também. Exatamente. Exatamente. Assim que você amadurece. Senão você acha que é... Meu Deus, acabou. Durante toda a tua vida, tu teve pessoas que de alguma forma te mentoraram ou te inspiraram. Quem são ou quem é? Então, Rafa, eu vejo... Eu tenho duas frentes, assim, né? A primeira, se for falar de uma pessoa pública, eu, apesar de eu ainda ser muito novo, né? Quando essa pessoa tava viva ainda, é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna. Eu sempre fui muito dos esportes também, né? Mas o Ayrton Senna por uma questão de foco, força, determinação, trabalho. Tanto é que eu uso muito o Ayrton Senna em várias... Quando eu tenho treinamento com equipe, algumas palestras, alguma coisa motivacional, eu sempre tento trazer uma. Ele tem uma mesmo que ele fala, assim, que ele é só parte da... Uma parte da equipe, né? Ele é o piloto. Ele realmente... Ele tá terminando todo um trabalho que é feito. E eu uso isso muito com os vendedores. Eu falo assim, cara, principalmente o representante, né? Porque o representante, como ele não é direto da empresa, eu falo, cara... Ele não é fácil, geralmente. E aí você tem que falar, você sabe que... Eu sei que você é autônomo, eu sei que você tem isso, mas você sabe todo mundo que você tá carregando aqui, o cara que trabalha comigo lá, o chão de fábrica, que ele tem o sonho dele, cara. O outro comprou um Monza agora. Ele tá feliz da vida que ele comprou um Monza. Foi por você que ele fez isso. Então, eu gosto muito de todo esse pensamento vitorioso do Ayrton Senna, assim, então, a figura pública pra mim é ele. Mas na minha vida mesmo, eu considero muito a minha mãe e os meus irmãos. Principalmente o meu irmão mais velho, assim. O meu irmão mais velho é deficiente visual de nascença. E meus pais são do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Presidente Prudente. E, cara, minha mãe, assim, de uma maneira muito sábia, ela... Até hoje, a infraestrutura pra especiais é uma coisa de... Eu tenho uma filha especial também. 2003, não acho. A gente sabe o que a gente sofre. Calçada começa e não vai pro lugar nenhum. Você vê o piso tátil de cego que dá num poste. Ele faz ser reto no poste. Você falou, reto no buraco. Cego no Brasil anda em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. O cara é PHD. Tá treinado. E aí, naquela época, o que acontece? Pro Dente de São Paulo dá uns 600 quilômetros. É quase Blumenau pra São Paulo. Sim. Então, minha mãe... A única escola de cego que tinha no Brasil era em São Paulo, que era uma escola de padres. Então, minha mãe com o meu irmão com 7, 8 anos, ela abdicou de qualquer questão de proteção, de zelo e mandou meu irmão pra lá. Caramba. Resultado, né? Fazer mal pra ele e fazer um bem pra ele. Exatamente. Ela foi muito sábia naquele momento de falar assim, cara, ele é do mundo e ele vai ter que se criar. E aí, claro, tentava fazer essa frente de estar lá de vez em quando, mas era um convento, né? Era uma escola de padres e tudo mais. E aí, o que aconteceu, né? Pulando as etapas todas. Esse meu irmão, ele é DJ? Olha que legal. Cara, inclusive, não sei se vocês gostam de um flashback, mas tinha uma balada em São Paulo que foi muito tempo considerada balada eletrônica do Brasil que chamava Toco. Ele foi considerado o segundo melhor. Teve um concurso, uma época, ele foi o segundo melhor DJ da Toco, batida. Que legal. É uma coisa animal. Tanto é que você tem o controller ali, né? Das batidas, hoje em dia, ele fazia tudo de ouvido. Ele foi office boy em São Paulo. Então, vocês teriam uma ideia. Ele conhece... Na época que a gente não tinha GPS, você chegava em São Paulo e perguntava pra ele, Roger, eu preciso ir pra... Sei lá. Qualquer lugar. Do lugar lá X. Tá de carro, de ônibus, de metrô, como que você vai parar lá? Ah, tá de carro. Você vai pra tal rua, vira tal rua, lalala. Então, um exemplo. E aí, a minha mãe entra de novo nesse circuito, porque esse meu irmão é formado em direito, né? E naquela época não tinha material pra deficiente visual. A minha mãe se formou em direito junto com ele, não oficialmente, porque ela lia todos os livros à noite, gravava, gravadorzinho, gravava todos os livros pra aí. Quando ele for trabalhar, ele ouvi. A representação da mãe. Mas pensa no desastre quando, porque gravava, a fita acabava e ela tava lendo, lendo, lendo e ela não viu que acabou, ela não viu que acabou, tinha que voltar ainda umas páginas. Então, isso pra mim me ensinou muito, assim, determinação, né? Cara, tem que ser feito, tem que ser feito, né? Então, independentemente do teu sentimento, claro que minha mãe, meu pai, eu sempre conto mais da minha mãe, que o meu pai, ele sempre trabalhou com viagem também, meu pai era motorista de ônibus, então ele não tava tão presente fisicamente, né? Mas minha mãe tomava mais as decisões. Então, você abdicar de alguma coisa, pensando no propósito maior e ver que ela alcançou esse propósito maior. Então, isso pra mim, assim, é o que eu sempre penso, eu falo, cara, tem que ser feito, tem que ter determinação, tem que ter foco, eu quero colher isso aqui lá na frente, e aí é o passo a passo. Tem que fazer, tem que... Então, pra mim, tanto ele, quanto a minha mãe, né? São ótimos exemplos que eu penso como empreendedor também, além, claro, do lado familiar, né? Do lado pessoal, né? Com certeza. Olha, tua mãe daria um livro, você tá aí? Aí já falou, minha mãe é uma peça, e minha mãe chama Divina, né? Então, o Aitão fala, Divina, Divina... Minha mãe é Divina, o livro é... Verdade. Boa. Tenho certeza que tu vai, né? Mas aqui é o Se Fosse, se fosse empreender algo totalmente diferente, o que seria? Cara, eu gosto muito de duas áreas que estão quase envolvidas, mas também não estão, que é a área de tecnologia, que você domina muito bem. Então, cara, eu me vejo, eu gosto muito, eu tento sempre aprimorar, entender, mas gostaria de ter algo na tecnologia envolvido, mas mais focado realmente tecnologia com marketing, tecnologia pessoa, sabe? Eu gosto desse ramo. Ou gastronomia. Aproveitar tudo que produzia o cantuório, fica aí. Abre o restaurante do cantuório, que tu olha aí, ó. Tem alguns bons restaurantes aí, nesse foco. Cara, tem um agora em Itapema ali, que olha, uma beleza, só saudável. Aqui em Blumenau temos também, né? Tem também, é verdade. Então, gastronomia, final de semana, o cozinheiro lá em casa sou eu, né? Nunca pensaram em loja própria? Assim, pra gente, a princípio, ela tem uma ideia de construção futura, assim, mas loja mais conceito, assim, sabe? Showroom, exposição, mas agora com a linha da Dorô, que é essa linha da pasta de amendoim e tal, produtos prontos pra consumo, a gente vai conseguir entrar mais nisso. Porque na Santo Óleo é muito produto transformador, ingrediente, né? Entendi. Então, a gente quer ter, pra que as pessoas tenham essa parte sensorial, aguçada com a Dorô. produto prontos. Mas é futuro, futuro, por enquanto não. Geralmente quem é indústria eu não gosto muito de varejo não. Tá ali no dia a dia. A gente tem uma lojinha de fábrica lá que a gente já se incomoda bastante. Pra finalizar, Danilo, se pudesse, tivesse a tecnologia, o poder de encontrar aos 19 anos, cara, o que que tu ia falar pra ti? Cara, essa é uma, essa é complicada, né? A filosofia é assim. E cara, se você pensar meus 19 anos foi basicamente esse movimento que eu fiz pra cá, de vir pra cá, de me desgarrar e vir, né? Eu acho que eu falaria assim, ô moleque, cara, segue o que você tá pensando, segue firme no teu propósito, cara, você vai, vai ter vários caminhos aí na vida, né? A vida é isso, né? A vida às vezes você pega uma direita, você pega uma esquerda, você não sabe onde você vai parar no final das contas. mas hoje quando eu olho pra essa minha recente história ainda, eu sou muito feliz, eu acho que eu tô muito satisfeito, assim, claro que eu quero muito mais, eu tenho muita energia pra fazer muito mais ainda, mas o que eu consegui construir até hoje eu já sou muito satisfeito. Então eu ia falar assim, mano, vai, bem paulista, né? Toca a ficha. Mano, vai e toca aí que o que você tá pensando é o que vai dar certo, não desiste não. Cara, se tu tá aqui é porque tu tá amando cada segundo como a gente tá amando, obrigado demais, né? Por ter tirado o teu tempo vindo aqui, falar um pouco dessa jornada incrível, que sim, que já é longa, mas tá ainda, de certa forma, no começo. Pelo que eu escuto tu dizer, esse legado da indústria e eu acho super tangível esse legado da indústria, a indústria é uma coisa que tu consegue fazer uma sucessão grandiosa, gerar muita riqueza pro redor e pro nosso país. Então, cara, parabéns e muito obrigado por ter vindo contar essa jornada aí. E não esqueçam de seguir redes sociais, que é o Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN, que são as siglas nossas, todos os quais são. É, o meu é, o meu pessoal é Danilo, underline Nilão e os da empresa é arroba santo óleo, arroba eu amo, adorou, né, que é a nossa linha ali da... É isso. E arroba operação turismo. Ah, maravilha. Obrigado demais, não esquece de compartilhar, certamente tem muita, muita gente aí que precisaria escutar um pouco dessa jornada, um pouco dessa história, até pra se motivar. Aprender não é um caminho contínuo ou reto e essa história tem, certamente, botou isso no lugar pra você. Obrigado demais pela audiência, tamo junto. Até mais. Valeu, gente, obrigado. obrigado. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto